Música Nós vamos orar nesse momento, estamos de volta com você, nós vamos orar por essas vidas preciosas. O Antônio, ele liga pra nós e fala o seguinte, ele pede pra libertação dele, ele é novo, convertido, é ex-usuário de drogas e bebidas e assiste o programa. Deus te abençoe Antônio. Sabe Antônio, a libertação é um processo. Cada dia em Cristo você é mais liberta. Sabe, cada dia que você se rende a Ele e fala, Deus, eu preciso de Ti, eu quero o Senhor, eu busco a Ti em oração, lendo a Bíblia, estando aqui também, abrindo a Bíblia, estando na casa do Senhor, com o grego, vai pra igreja também, lá o Senhor vai te libertando. Porque na casa do Senhor há unção e há poder. E na palavra de Deus há poder pra você, Antônio. Leia a Bíblia. Cada momento que você lê a Bíblia, não é tempo perdido, é tempo investido na tua alma. Deus vai te libertando. Você pensa que não, você talvez não vê, porque as amarras, você não vê elas. Elas estão no mundo espiritual, mas elas são reais. Você sabe disso. E Deus te ama, e Ele te libertou pra você ser verdadeiramente liberto. Se o Filho vos libertar, libertar verdadeiramente sereis livres. Amém? Então você já é homem livre, liberto, continue, continue buscando Deus. O inimigo vai te dar trabalho, vai, porque ele não gosta de ninguém liberto. Ele vai querer colocar na tua mente um monte de coisa do teu passado, e querer te atentar, mas você vai triunfar, sabe em quem? Em Jesus. Coloca a tua mente em Jesus. Deus te abençoe, Antônio. Continue com a gente, tá bom? Nós vamos aqui orar por você. Orar também pela Rita, pela causa dela, do Luiz, do João, da Maria, da Nalu, da Rayane, e de uma cura de um problema na mandíbula. Vamos orar também pelo Fernando, que é o filho da Zenordes. Ela fala que a pastora Raquel é muito abençoada, pois as orações são atendidas. É verdade, mas a tua também, irmã. A oração do justo, né? É só um que Deus ouve a todos nós, que louvamos a Deus e que buscamos Deus. Deus ouve a nossa oração. Amém? A do Antônio, a da Rita, a da Zenordes, a da Raquel, a Neide, pede por libertação de Isaías. Vive na prostituição. A gente vai orar com ele, por ele, e orar com você, Neide. Orar também pela libertação de Douglas, por toda a sua família também. Vamos orar por este jovem. Orar pela Normélia, pela vida espiritual e conjugal. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar vitória a Normélia. E Brígida, pede oração por casa de Davi. Vamos orar também pelo Santana. Sente muitas dores no braço, está fazendo tratamento. Vamos orar pela tua cura. Orar pela vida espiritual e familiar da Zenilda. Pela causa também, é... De dívidas, né? Que está passando por uma causa. E tem uma dívida. Nós vamos orar com você, Renata. Para Jesus te abençoar e te dar essa vitória financeira. Nós vamos orar pela Maria Madalena de Belém, do Pará. Pelo seu filho Paulo. Para Jesus libertar ele. Amém. Orar também pela saúde do Alexandre e da Alessandra, do Eduardo, que estão desempregados. Vamos orar por eles e pela saúde do Alexandre. Orar também pelo filho da Cleucilente. Ele está passando um problema muito sério. Nós vamos orar para Jesus libertar ele. Amém. Dessa perversão sexual. Que é o homossexualismo. É uma perversão. Não é o que Deus designou. Mas Deus ama esse jovem. E Deus quer libertá-lo. E essa mãe vai continuar orando. Porque Deus é que é. Amém. Vamos orar pelo Benedito, o pastor Benedito, que está enfermo, na área 7, aqui de Manaus. Vamos orar em nome de Jesus, pelo Senhor, curá-lo. E orar também pelo João e pela sua família. Vamos orar por Sandra. Ela é de Campo Grande, Rio de Janeiro. Pelo Carlos Eduardo. Pelo Alexandre. Alexandre. E a Mara e sua família. Também a Teresinha pede oração pelos filhos que estão longe do Senhor. Vivem na internet, desviados. Nós vamos orar, minha irmã. Que os seus filhos vão voltar para Deus. Deus vai libertar. Tirar esse mundo do coração deles. Amém. Orar também pelo filho que está desviado dos caminhos do Senhor. Ele é o filho da... Eu não estou entendendo o teu nome, mas Deus sabe quem essa pessoa é. Vamos orar por essa pessoa, para Jesus trazê-lo de volta. E restauração da saúde da Rita e da Arlete, da Matilde, da Selma, da Linalva, da Lúcia e da Sônia. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos estas causas que são, Senhor, aos olhos humanos impossíveis. Pessoas libertas de drogas é difícil, mas para Ti não é impossível, Pai. Nós oramos hoje pelo Douglas, Pai. Nós oramos por esse filho que está envolvido no homossexualismo aqui, cujo nome não está aqui, mas Tu sabes quem ele é. Senhor, nós oramos pelo filho da Éguli, Senhor, que está também desviado, longe dos Teus caminhos. Oramos, Senhor, pela vida de todos aqui que estão distantes, Pai, e que precisam de ser restaurados. Libertos, Senhor, o Luís, o João, a Maria, a Rayane. Nós oramos, Senhor, também pela vida, Senhor, conjugal, espiritual desta família, da família da Normélia, Senhor. Nós oramos, Pai, neste momento por esse, Pai, que assiste todos os dias o Antônio. Firma ele nos Teus propósitos e caminhos, Senhor. Firma o Teu filho, Pai. Nós oramos, Pai, neste momento, Pai, em nome de Jesus pelo Fernando, Pai. Ele é esse filho precioso, Pai, que precisa de libertação, Isaías, Senhor, que está na prostituição, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelo Paulo, Senhor. Liberta o Douglas, o Paulo, Isaías, o Fernando, Senhor. Tu és Deus que liberta. Oh, Senhor, nós clamamos por Ti, Jesus. Para isto Tu vieste, Jesus, para destruir as obras do diabo. Para libertar vidas. E nós Te pedimos agora por lares, por casamentos. Restaura a saúde do Pastor Benedito, Pai. Restaura, Senhor, o João, Senhor. A família, Senhor, da irmã Sandra, Jesus. Cada um, Senhor, restitui a saúde da Rita, a área financeira, Senhor. Venha cuidar agora de cada um aqui, Senhor. Venha lutar a causa de cada um, Pai amado. Nós colocamos agora este que está com dor nos seus braços, o Santana. Venha curá-lo, Senhor. Venha trazer cura, Senhor. Venha abençoar, Senhor, a casa de Davi. Venha, Senhor, dar vitória para este grupo de oração. Venha, Senhor, dar êxito. Venha, Senhor, fortalecer aqueles que estão desempregados hoje. Abre uma porta, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, nós estamos orando para o Deus Todo-Poderoso. Que pode. Nós temos que orar. A oração do justo pode muito. Tem efeito. Deus age. Às vezes Deus não age, só por quê? Porque a gente não ora. Vamos continuar. Amém? Fique na paz, fique na graça, no amor de Deus. E até nosso próximo programa, se Deus quiser. Fique na paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.